Pessoal, muito bem-vindos. Mais um vídeo aí para o canal José Borges e também para a página Condado Online. Já de início aqui eu quero pedir aí para você que ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreva aí, deixando aquele like para fortalecer o meu trabalho por aqui. Se você gostar aí no final do vídeo, ativa o sininho das notificações para você não perder o conteúdo. Eu estou aqui próximo do Ribeirão e hoje eu quero ir até a Nascente. De mês em mês, eu um pouco mais, eu estou voltando lá para poder a gente ver como é que está. Como a gente está acostumado a ver vídeo na natureza por aqui, um pouquinho do que temos por aqui. Hoje não vai ser diferente, eu vou até a cachoeira. Aonde que tinha uma cachoeira na verdade, hoje não tem mais que está seco. Mas vou passar por lá, para você que curte a natureza, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a todos vocês aí que estão chegando, que chegou recentemente. Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado aí por tudo, beleza gente? Então estamos por aqui, a gente está fazendo um grande esforço aí para trazer uns conteúdos para vocês. Então é isso aí, vamos lá. Quero mostrar tudo para vocês. Vocês podem acompanhar aí que vai ser legal, galera. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Chegamos, galera. A nascente é logo ali adiante. A gente vai até lá. Eu estou animado porque eu estou escutando um barulho aqui e eu estou achando que já é dela, viu galera? Então não secou. Vamos lá? É as maravilhas da natureza, galera. Se você ama a natureza, curte aí esse vídeo. Compartilhe aí com seus amigos e observa aí se você é inscrito no canal. Se não for, se inscreva aí para ajudar o meu trabalho aqui, beleza pessoal? Olha que maravilha, gente. É impressionante, viu? Eu vou mostrar um pouquinho mais de longe aqui, galera. Depois eu chego perto. Mas é impressionante. Mas é impressionante. Tem que vir aqui para vocês verem como que é. Não diminuiu nada. Não diminuiu nada, gente. Aqui sim, vale a pena ter uma proteção maior. Proteger bastante aqui essa nascente porque isso aqui é uma riqueza. O pessoal quando vê a nascente aí eu mostrando nos vídeos, ele fica impressionado porque hoje em dia não está sendo fácil encontrar uma nascente, né? Mas todas são protegidas aí pela natureza mesmo, né? E já isso aí já vem rolando há muitos anos. Sempre foi assim. Não precisou do homem intervir aqui para poder melhorar. Às vezes vai mexer, acaba piorando, né? Se deu certo até agora, então que deixa ficar assim, eu acho. Não tem o que fazer aqui também. Aqui é muito difícil. Pelo fato do ribeirão estar aqui ao lado, ó. O ribeirão está aqui ao lado. Isso aqui quando vem o enchente, galera, você não tem noção da força que passa por aqui. A força das águas, né? Da enchente. Ela vem, sai levando tudo. Se plantar aqui, dentro de um ano, acho que não consegue criar raiz para poder aguentar a força da água por aqui, né? Essas árvores que estão por aí, eu acho que ela teve muita sorte de ter aguentado. Então, é isso, gente. É mais um vídeo aí mostrando essa linda nascente aqui no norte de Minas. É a região aqui de São João da Ponte, né? A cidade mais próxima. É onde que eu estou aqui, Brejo Grande, que é chamado de Olimpo Campos. Aqui atrás tem o distrito de Olimpo Campos e também tem o Condado do Norte, o distrito de Condado do Norte. Todos fazem parte aí da cidade de São João da Ponte. Simplesmente lindo, né, gente? O pessoal veio aqui, colocou aqui umas pedras, provavelmente para ficar aqui, ó, deitado aí, né? Não sei se o pessoal aí deve saber se é certo ou não, mas não interfere em nada aqui. Ou interfere, né? Eu acho que sim. Aí eles mexeram aqui, alimpou. Alimpou aqui onde sai a água. Provavelmente aí querendo saber de que lado que ela está vindo, né? Eu estou aqui, eu estou com uma sede danada, gente. E vi tanta água aqui na minha frente. Ela vem daquele lado. Mas talvez vem daquele outro. Tomou um pouco de água, né, galera? Muita sede. O sol está quente, hein? O sol lá fora está daquele jeito. É época da seca. Aqui na minha região é desse jeito. Mas é lindo demais, gente. Gente, aqui tem que estar aqui para ver isso aqui de perto. No vídeo a gente tem uma noção, mas aqui é outra coisa, né? É assim, dia e noite. É uma benção aí, né? Está saindo mais água aqui da nascente do que do próprio rio, que é chamado de ribeirão. O pessoal fala que nas antigas aí passava muita água por aqui. Vindo do ribeirão, né? A nascente é outra coisa, mas é vindo do ribeirão. Vou mostrar um pouquinho mais abaixo aqui, pessoal, para vocês verem. A quantidade de água que está aqui, junto com a nascente, né? Forma aqui, ó, essa quantidade, ó. Daqui para baixo. Lá para cima. Eu, quando eu estou no meio da natureza, assim, que eu ouço esses cantos, todo esse espaço, fico... Fico muito feliz, viu? Que é muito bom. Muito bom mesmo. Então, a água que vem lá do ribeirão, junto com a da nascente aqui, ó. E forma essa quantidade de água aí, que vai em rio abaixo aí, vai ajudando o pessoal aí, né? Pessoal da região. Tudo é beneficiado aí por essa nascente. Por isso que tem que ser cuidado, né? Diante de muitas queimadas que estão acontecendo aí pelo Brasil afora, a gente vê uma beleza dessa aqui, ó. Isso aqui é uma riqueza imensa, né? Na nossa região. Graças a Deus que aqui na nossa região não teve queimada e que não é para ter também, né? Tomara que não aconteça aí de ter queimada, porque chegou a época aí da floragem do... Os piquiseiros aí estão todos cheios de flor, né? E o ano passado aconteceu de ter queimado aí na região. Queimou os pés de piqui que estavam cheios com flor. Então é uma perca danada, né? Esse ano, graças a Deus, não aconteceu. Tomara que não aconteça, né? O pessoal tem mais consciência aí, porque esse fogo ele não pega sozinho. Ele não aparece sozinho. Muito difícil aparecer só, né? Tem que ter um sol muito quente para poder fazer isso. Diante aí de caco de vidro. Diz que caco de vidro pega fogo nos capim, essas coisas todas, né? Mas é isso, gente. Pessoal, você que está assistindo o vídeo, você é daqui da região do norte de Minas? Aqui você conhece o Ribeirão? Essa região aqui? Vocês tenham visto falar aí que tem um projeto para fazer uma represa aqui no Ribeirão? Pois é, tem esse projeto. Agora mesmo encontrei dois amigos ali no Ribeirão. Eles estavam falando comigo. Antes de eu perguntar, eles já falaram desse projeto. Já vieram aqui deputados. E juntamente com a associação, a prefeitura, essa coisa toda, né? Eu não sei explicar 100% aí da conversa que teve. Mas a gente ouve muito falar aí desse projeto para fazer uma barragem aqui no Ribeirão. Já pensou se acontece uma coisa dessa aí? Os benefícios que ia ter aqui. Além de ser um ponto turístico, não ia faltar água nunca mais aqui na nossa região. Só se fosse por Deus mesmo. Mas se não, não faltaria porque aqui acumula muita água. Você não tem noção da quantidade de água que passa por aqui no tempo das chuvas. Pois é, galera. E eu acho que esse projeto existe, viu? Vou procurar saber melhor desse projeto aí, né? Para a barragem aqui no Ribeirão. E mais para frente aí eu volto a falar com vocês aí a verdade. Olha as quiabas. Lindo demais, né, gente? Tem essa água aqui com a ajuda da nascente que tem ali. Vocês viram, né? Quero pedir novamente aí para vocês que não é inscrito no meu canal. Para se inscrever, deixar aquele like aí para fortalecer o meu trabalho. E no final aí, se vocês gostarem mesmo aí, ativa o sininho nas notificações também. Para vocês não perder os conteúdos aí do canal. Peço para seguir a minha página também, né? Se vocês gostarem do conteúdo por lá. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Para você que está chegando agora, chegou recentemente, muito obrigado. Fique junto com a gente aí, que a gente está aqui no Norte de Minas mostrando um pouquinho da natureza. Então a gente está trazendo os conteúdos aqui para vocês, um pouco da cultura do nosso lugar. Tá bom, gente? Então agradeço a todos aí. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.